É, aqui esteve o bicho aqui, ó. Beleza, esse aqui, né? Olha o tamanho da faca dele. A equipe do DF Alerta agora fala de um indivíduo de 25 anos que tirou a sexta-feira para cometer todos os crimes que ele podia. Foi tentativa de homicídio, tentativa de roubo, ainda atentou contra um policial militar de folga que fez a prisão dele. Bruno, segundo as informações passadas pela polícia militar, o caso começou quando um indivíduo de 25 anos, ele tentou contra a vida de uma outra pessoa. No meio da ocorrência, os policiais fizeram a detenção desse indivíduo e levaram ele para a delegacia, depois para o hospital, onde ele fugiu. Logo depois, ele começou novamente uma série de crimes, portando uma faca, ele assaltou outras pessoas e, caminhando ali pelas quadras da 707 e 709 Norte, a Rede de Vizinhos Protegidos, um programa da Polícia Militar do DF, deu o alerta que esse indivíduo estava portando uma faca e seria potencialmente perigoso. O policial que estava na sua residência de folga viu um pedido de socorro em um grupo de rede de vizinhos protegidos e ele saiu da sua residência imaginando que esse suspeito ia vir para o lado aqui dessa quadra onde ele mora. Ele saiu de casa, viu o indivíduo do outro lado da rua, no comércio, e esperou o momento certo de abordar esse indivíduo. Esse indivíduo foi andando em direção ao seu grupo e, quando ele não tinha nenhuma pessoa do lado dele, o policial militar Paisana abordou esse indivíduo, onde ele tirou a faca da cintura e ameaçou o policial o tempo todo. É, aqui esteve, o bicho aqui. Depois chegou uma viatura e aí eles foram fazendo o cerco, conversando, e o indivíduo resolveu se entregar depois de uns 10 minutos de negociação. Aí ele soltou a faca, deitou no chão, os policiais renderam ele. Beleza? É esse aqui, né? Olha o tamanho da faca dele. Bruno, usar o que tudo indica, esse indivíduo estaria em surto. Na realidade, o surto dele era só em cometer crimes, porque desde a manhã, de sexta-feira até a prisão dele, no meio da tarde, o indivíduo cometeu várias tentativas de roubo e tentativa de homicídio nas quadras 707, 708, até ser preso na 709 Norte. Esse elemento agora, que fugiu dos policiais na parte da manhã, ele foi capturado e não vai fugir mais, porque ele está encarcerado nas dependências da polícia civil. Def alerta, jornalismo que sempre maceia. É, aqui esteve, o bicho aqui, ó. Beleza? É esse aqui, né? Olha o tamanho da faca dele.